Foi amor a primeira A primeira vista que aconteceu Tá rolando uma história tão linda Entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo Que eu sempre quis E em mim você se realiza Diz que é tão feliz Somos teus corpos que ocupam o mesmo espaço Os corações no mesmo compasso Coisa do destino, pura magia É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós A noite e o dia O que seria de nós Se não fosse esse amor O sol sem estrelas Já desligou Uma história triste Que nem começou Mas já estava escrito Que eu e você Somos almas gêmeas O mesmo querer O que tinha que acontecer Como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega e acaba com a guerra Assim somos nós A noite e o dia O que seria de nós Se não fosse esse amor O sol sem estrelas Já desligou Uma história triste Que nem começou Mas já estava escrito Que eu e você Somos almas gêmeas O mesmo querer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Música Nosso amor foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Música Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Música Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que sou culpado Será que sou culpado Será que sou culpado Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Música 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 Meu amor, quando te vi passar, eu te pedi por favor, pra você ficar, te dar meu carinho. Quero estar, juntinho de você, te dar meu beijinho, eu não suporto mais, ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão, não volte assim meu coração, eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão, não volte assim meu coração, eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer, eu vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou me entregar, quero te amar, quero te amar pra sempre. Já tentei, mas não consigo te esquecer, nada no mundo é maior que a saudade, e sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca, e não chorar, e não chorar. Por que você se foi, e me deixou assim, perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos, estou morrendo aos poucos, e não quero mais sofrer. Ainda te amo, e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer, nada no mundo é maior que a saudade. Que a saudade, que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar, te ver com outra pessoa, beijando outra boca, e não chorar. E não chorar, e não chorar. Ainda te amo, e não vivo sem você. 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 Tudo isso que hoje eu sei, são estradas que eu andei, por esse chão. São porteiras que eu abri, e os atalhos que segui, pelo sertão. O meu canto eu fui buscar, e esperando em algum lugar, o meu país. Onde o vento faz canção, canta doce o coração, e faz feliz. Quando escuto alguém cantar, e a viola pontear, a beleza das canções. Sinto que realizei, tantos sonhos eu plantei, nos corações. É preciso acreditar, que tem mais pra se plantar, tantos frutos pra colher. Minha vida é isso aí, quem deseja conseguir, tem que aprender. Tudo isso que hoje sou, são centelhas desse amor, que me acendeu. Espalhando a minha voz, e hoje somos todos nós, graças a Deus. Quando escuto alguém cantar, e a viola pontear, a beleza das canções. Sinto que realizei, tantos sonhos eu plantei, nos corações. É preciso acreditar, que tem mais pra se plantar, tantos frutos pra colher. Que tem mais pra se plantar, tantos frutos pra colher. Minha vida é isso aí, quem deseja conseguir, tem que aprender. Tudo isso que hoje sou, são centelhas desse amor, que me acendeu. Espalhando a minha voz, e hoje somos todos nós, graças a Deus. Quando escuto alguém cantar, e a viola pontear, a beleza das canções. Sinto que realizei, tantos sonhos eu plantei, tantos corações. É preciso acreditar, que tem mais pra se plantar, tantos frutos pra colher. Minha vida é isso aí, quem deseja conseguir, tem que aprender. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, amo seu amor, queima o peito brasa. Tô aqui sozinho. Tô aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. É de madrugada, estou sozinho em casa. Tô aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você tem no passado, eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. É de madrugada, estou sozinho em casa. No peito uma dor, amo seu amor, queima o peito brasa. Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão. Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você tem no passado, eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não posso mais ficar sozinho, eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor. Vem, vem, não importa o que você tem no passado, eu quero é ter você do meu lado. Eu quero ter o seu amor. Não é preciso se esconder. Quando o seu carinho, quando o sentimento brota. Você não tem direito de não dar razão, quando o amor abrir as portas. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Então por que se esconder de mim? Me dê ao menos uma dica para me encontrar. Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho. Eu quero ter o seu carinho. Quem é que te garante que não sou tão frágil, eu vivo cheia de conflitos. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Por que a metade que eu tanto busco está em você. Se o amor é livre, pode vir, fique à vontade, eu estou aqui, pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir, fique à vontade, eu estou aqui, pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir. Agora você pode me dizer, tudo aquilo que eu gosto de ouvir. Enquanto eu falava, você estava ao telefone, eu me desesperava lutando contra um ciclone, que vinha pra cima de mim, me machucando o coração. Então eu resolvi me liberar, e outro rumo eu fui procurar. Sem destino certo, pelas ruas eu andava, por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava, até que apareceu alguém, que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz nem me refez, sem me iludir. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender, você sorriu de mim, que eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar, mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. Então eu resolvi me libertar, e outro rumo eu fui procurar. Sem destino certo, pelas ruas eu andava, por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava, na série apareceu alguém, que de repente quis me ouvir. E tudo que você não fez, ela faz e me refez, sem me iludir. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender, você sorriu de mim, e eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar, mas sem perceber, mas sem perceber, também me ensinou a te esquecer. A vida é mesmo assim, a gente demora pra entender, você sorriu de mim, e eu só sabia te querer. Acho que valeu, você me ensinou a te amar. O 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 Entre lisadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro ano. Eu sei, nem sei, fui traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza, eu comunico, não perco, espero que neste universo, alguém me queira como eu. Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço, pra resolver o quanto se engana. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio, trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro lado. Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei, você não veio, medo ou receio. Trajes bonitos, modernos, um colorido com vida, o apagar de outro ano. Eu sei, nem sei, fui traído, mas tudo é beleza, mas vale a franqueza. Eu comunico, não perco, espero que neste universo, alguém me queira como eu. Faço de mim o que posso, e de vocês qualquer troço, pra resolver o quanto se engana. Faço de mim o que quede. Amém. Amém. Que amizade, que nada, é amor demais por você. Esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você. Quando você me pergunta, o que faço grudado em você, onde você vai eu vou, onde está estou. Tentando disfarçar, não confio, pois todo mundo vê, que amizade, que nada, é amor demais por você. Esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que se encarrega comigo, é amor demais por você.